Obrigada a todo mundo que veio, que apareceu aí, valeu mesmo, e o Pueblo e o Rodrigo, mas sempre vai rolar no vídeo, é fácil. O Pueblo e o Rodrigo, mas sempre vai rolar no vídeo, é fácil. O Pueblo e o Rodrigo, mas sempre vai rolar no vídeo, é fácil. Obrigada. Obrigada.